DETE IGNORAR Temos o universo pra enfrentar e o mundo pra vencer Amanhã dependerá de nossas mãos Que podem machucar Que devem construir Você não teve persistência pra esperar A minha iniciativa não te convenceu Não use as mãos lavadas pra me condenar Pois seremos culpados do que acontecer O que virá Será melhor que recuar Será viver Não tente simular Realidade simples de encarar Passar queremos ver Amanhã dependerá de nossos pés Que podem tropeçar E te fazer E te fazer O que virá Será melhor que recuar Será viver O que virá Será melhor que recuar Será viver É melhor que recuar Será viver Música Você não deve ver se senta pra esperar A minha iniciativa não te convenceu O que virá será melhor que recorrer Será viver, o que virá será melhor que recorrer Será viver Será viver